Hoje a gente vai pegar a peça na Natália, uma influência digital. Vamos ver como é que ela vai se sair, né? A gente preparou toda uma... É um esquema todo montado aqui, vamos ver como é que ela vai se sair, vamos ver a cara que ela vai fazer. A Lini tá escondida ali na sala de pose, né? A gente vai fingir que a Lini não vai vir no treino, né? Exatamente. Pra ver qual que vai ser a reação dela. Pra ver qual que vai ser a reação dela. E treinar só com você, né? Vamos ver, ela foi no banheiro, tô aguardando ela chegar pra fazer essa surpresa, pra ver como que ela vai reagir. Olha, Lini, eu vou abrir o vídeo aqui, aí quando você chegar, tem que fazer uma cobertura, tá bom? Vamos lá. Alcione, antes de mais nada, Alcione e Nath. É, eu sou o Amosgore Builder, né? Uhum. A categoria mais forte do Chico Turismo. Há quantos anos? Já há 11 anos. 11 anos? 11 anos. Fala, galerinha, estamos hoje aqui na Dark House e com a presença dessa mulher maravilhosa, a Natália, Influência Digital, e hoje o treino vai ser com ela, né? Estamos aguardando a Aline... Opa, só um minutinho que a Aline tá ligando. Oi, nega. Tá vindo? Oi, Alcione. Oi. Tô vindo. Viu? Eu não vou conseguir mais ir fazer a gravação, eu tô presa no trânsito, não vai ter como. Você consegue tocar aí pra mim? Sério? Tá, tá. Eu consigo sim, eu consigo. Hoje tu não vem, então? Não, não vou conseguir ir, tô presa aqui. Tá bom então, Aline. Então eu vou tocar aqui, tá bom? Tá no viva voz. Tá no viva voz. Tá sim, tá no viva voz. Tá. Putz. Infelizmente eu tô presa aqui, não vou conseguir sair, eu vou ter que voltar, não sei que horas que eu vou conseguir. Vai tocando aí, passa você, eu treino pra Nath. Tá bom, aí tu vai me falando qualquer coisa se der tempo, tá bom? Tá bom então. Tá, beija. Imagina, beija, fica com Deus. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Na verdade eu não iria treinar, né? Eu só tava abrindo o vídeo pra Aline tocar, mas aí que você vai treinar comigo. Continua sendo uma grande gostosa, que Deus me proteja. Caraca. Você vai treinar comigo, a gente vai treinar perna. Ah, meu Deus. É porque você não treina muito superior, né? Aline já tinha comentado que ia treinar perna com você. É, mas leve, né? Tudo bem, não, eu não vou. Pode ficar tranquilo que... Ah, não tava. Tchanê! Na verdade, eu já quero ouvir, eu tava com você. Era pra ver seu sentimento, entendeu? Eu tava escondido ali, ó. O sorriso vai ser até assim. Mais um vídeo do nosso quadro Treinando com Influencer. A convidada de hoje é a Natália. A gente já se conhece já tem um tempo, né, Nath? Tem alguns anos. Que eu acompanho você, tem até mais. Verdade, né? Minha musa, uma das minhas primeiras no mundo. E ela aceitou o convite hoje de treinar com a gente, né? De ter essa experiência de fazer um treino de atleta. Principalmente a Alcione estando junto, né? Uma atleta de nível Olímpia. E mostrar pra galera que dá sim, pra qualquer pessoa. Desde que tenha força de vontade, que tenha determinação. Fazer um treino a nível profissional e fazer você sentir essa vivência. De treinar aqui na Dark House, né? Que é maravilhoso esse lugar. Nós já amei aqui, tava dando uma tour aqui agora. E é bem legal. Então a gente espera que você aproveite ao máximo, né? A intenção nunca será fazer você passar mal ou coisa do tipo. Não, é fazer você sentir o treino de alta performance e fazer você chegar no seu limite. Sim. Que é o que a gente busca na musculação. Mesmo que a pessoa não é atleta. É você se superar, você dar o seu melhor. Que é o que realmente faz ter resultado, né? Então fazer você sair na máxima hoje, depois do susto. Agora ela já tá mais tranquila. Mas eu vou pegar... Tá mais tranquila. É, eu vou pegar o Rio de olho pré-treino. Tá nosso pra você tomar. E eu já vim tomando no caminho? Já tomou? Ah, vai ter que tomar de novo. Vai ter que tomar de novo. Tem que passar pela experiência de tomar o Rio de olho, né? Alcione. Um presente pra você... Ai, que demais. Da nossa empresa, da Integral Médica. Já pode fuçar já? Pode, pode. Tem um Whey, tem um My Whey. Esse é o pré-treino que eu falei que você vai tomar. Ah, eu vim tomando o Évora. Olha só, é o Évora. Alcione gosta do Évora, né Alcione? É brabo. Desde quando eu comecei a treinar, eu tomo esse. É muito bom, né? É brabo, brabíssimo. E aí tem o Whey. Deixa eu mostrar aqui pra galera. O My Whey, ele tem tanto em vidrinhos menores, que você toma ele geladinho, pronto. E agora tem em pote grande também. Esse sabor aqui é maravilhoso, melhor de todos, que é shake de cookies, gente, é muito bom. Então eu vou tomar já na hora de sair daqui. Pra tomar. O melhor pré-treino da vida, gente. Se vocês ainda não provaram, ele é a energia que você precisa na dose certa, você não fica hiperventilando, não fica, meu Deus, tô doida. Ele te dá a energia e a força durante o treino. E esse sabor aqui, aí é o favorito, né, Braguinha? Chicletinho de tutti-frutti. Nosso treino é o seguinte, hoje vocês vão treinar o que eu tô fazendo agora. Eu tô treinando o treino do Milos, né, com o meu esposo, o Thiago. E são seis... É surpresa até pra mim, sabe? É, queria que fique claro, porque eu vim aqui, ó, vim com o treino na minha cabeça, pronto, eu ia falar, então, gente, né? Hoje vocês vão fazer, você viu, né? Foi surpresa, então, tudo bem. Então a gente... E o treino é, na verdade, são seis exercícios juntos sem parar, né? Quatro séries com seis... Tipo um SST? Não. Eu vim pensando nisso, você acredita? Eu falei assim, não, dá pra... Porque aqui dá pra fazer, que é um treino que exige você usar vários aparelhos ao mesmo tempo. Então, assim, não é indicado você fazer, por exemplo, numa academia de rede, seis da tarde. Que você não vai conseguir, obviamente. Então, aqui a gente tem esse espaço, você tem a fechada só pra gente. Então é um treino que trabalha com muita intensidade, né? É um outro tipo de intensidade, porque você não consegue fazer tão pesado em termos de carga, né? Não, mas a Natália treina, você treina faz tempo. A Natália treina, que eu faço o drama mesmo. Não, ela faz o drama mesmo, mas ela treina, já treina... Tem dez anos. Tem dez anos, né? Tem dez anos. O leg 90, o rack, o leg 40 e o unilateral. Tá bom. Então, a gente vai trabalhar na zona de quantas repetições? De dez a doze. Tá. Então, pessoal, só pra vocês entenderem, não existe descanso entre os exercícios, então pensa que é uma super série. Você trabalha todas as máquinas e descansa só depois de terminar. Então, a gente vai fazer a cadeira extensora, o leg 90, o agachamento V-square, é o rack, o leg 45 e o leg unilateral. Nove. Vamos, Nat, mais três. Dez. Só um, força. Duas. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Um, mais uma. Só mais uma. Dez. Boa. Ai. E aí eu tô me mostrando lá embaixo. Sete. Dez. Uma boa, uma boa. Oito. Vamos. Nove. Bora que dá doze. Dá doze. Vamos, vamos, Don. Dez. Desceu. Um. Desceu. Vamos, 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 vamos. Eee. Um. Uma semana sem andar no mínimo. Não vai, depois a gente vai. Por favor, depois a gente vai lá no Instagram, por favor. Pode ir lá, alguma coisa, um storyzinho, um relato, né? Não, pode ficar tranquilos, porque eu fico, né? Então, quando você dá um estímulo diferente, já fica dolorido. Eu conheço essa metodologia desse treino. Então, assim, eu já tô avisando antes. Pois eu quero que a galera comentem, hein? Qual a próxima influencer que vocês querem ver treinando aqui com a gente? Tem que gostar de treinar, hein? Que dá, Nat. Bora. Dois. Três. Isso, vai embora. Agora é boa. Vamos. Um. A última. Só mais uma. Vamos, 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 vamos. Boa, troca a frente. Aí, pode descer. Ai, Jesus. A hora que chega nesse, você lembra que tem ainda mais o lag? Gente, vocês vão aumentar a carga disso aqui. Opa. Agora que eu ejeto, então. Só vai, só vai, só vai. Sete. Bora. Vamos, Natália. Oito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Só dez. Nove. Mais uma. Bora, mais uma. Dois, Jesus. Aí, boa, garota. Nem, 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 nem pus preso nenhum. Ela fez o negócio. Aquele verdadeiro rindo de nervoso. Bora. Passada agora. Vai e volta. Vai, passada. A Nath termina, vai ser minha vez, a Alcione já vai colocando mais peso. É gostoso, né? Quando você não tá na surpresa, né? É maravilhoso. É maravilhoso essa sensação. Você não tá entendendo. Eu sei. Eu gosto pra caramba. Eu sei. Eu gosto também. Eu sei. Eu falo, mas eu gosto. Cinco. Seis. Bora, Aline. Sete. Vamos. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Só mais uma. Dez. Boa. Ai. Ai. Senhor. Senhor. Tchau. Agora, Aline, vamos. Tchau. Dez. Só mais duas. Um. Mais uma. Ai. Um. Ai, vem, Cassio. Dá. Ai, desculpa. Quase quebrou a câmera do Braguinha. Nossa, é uma queimação. É, isso aí tá leve. Vamos. A segunda dela, na verdade, né? Tá tranquila. Na terceira, são quatro séries. Quatro séries. Falta mais duas. Será? Quatro. Mantenha o seu flexionado. Isso. Seis. Ai, 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 ai. Eu ajudo, vamos. Sete. Bora. Força. Oito. Nove. Dez. Só mais duas. Só mais uma. Vamos, vamos, vamos. Ai, Cassio. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Dez. Sete. Ai. Bora, bora, bora. Força, bora. Só mais quatro. Cinco. Quatro. Três. Uma. Boa. Mais uma. Boa. Boa. Eu vi com esse penteado aqui que a visuagista falou que dá uma cara de inocente, né? Mas não tá adiantando. Vai não tá adiantando. Você é uma atadinha dela, né? Pô, menina, olha que ingênua, que buazinha. Ó, deixa eu te explicar agora. A última série, a gente não conta até você chegar... A gente conta até você chegar no 12. Do 12 em diante é até a falha, tá? Então não vai ter só 12 repetições, vai ser até a falha. Fechou? Não. Vamos lá. Esse cabelo ao novo da Alcione deu mais força pra ela, tô achando. É que nem o... Vamos. Dois. Bora, bora. Mais força. Três. Bora. Bora. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. Ainda dá mais três. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Boa, tá. Cinco. Mais um. Bora, Nath. Bora, Nath. Vamos, 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 vamos. Sobe, 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 sobe. Mais cinco. Bora. Dois. Vamos. Três. Bora. Quatro. A última, sobe, 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 aperta, 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 aperta. Vem, 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 vem. As mosquinhas vêm pra mim agora. Eu transferi as mosquinhas, tô, tô pra você. Vamos. Nossa, foi bem bizona, Nath. Bem bizaça, me mandou bem bizaça. É pra você ver que quando você tem a garra de querer fazer o seu melhor, independente do treino, o importante é você se dedicar e fazer até o máximo. Ora, ela já teria parado nas doze. A gente tirou mais dez repetições e saiu. Bora. Vamos. Nove. Não fica pensando, vamos. Ai, caralho. A gente falta muito pra palhar. Bora, 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 bora. Vamos. Vamos, Natália. Dois. Pra fora de ver isso. Três. Quatro. Desce. Vai embaixo, lá embaixo. Um. Dois. Vamos, 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 vamos. Três, quatro. A última. Desce, 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 desce. Não. Dá pra ter ido mais. Nossa Senhora. Com misericórdia. Tem que fazer passada desse. Próximo aparelho. Meu Deus, ela é muito forte. É isso, é isso. É isso. Como motivar sua amiga. Como motivar sua amiga. Amiga, eu não consigo mais. Consegue, ou você consegue. Isso, é assim que eu quero. Vem, só mais cinco. Vamos, vamos, vamos. Cinco desse jeito, bora. É a última série, vai. Já tô morrendo. Mas vai poder contar pra suas amigas como é que foi o treino gostosinho. Não, lá embaixo, lá embaixo. Vamos descer. Vamos, vamos. Um. Vamos descer de verdade. Mas eu tô dando a vida aqui. Bora. Vamos, vamos, vamos. Dois. Três. Aí. Vem, vem, vem. 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 Ai, não, mas eu tô subindo. Vai, Nath, a última. Vamos, vamos. Sobe. Sobe, 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 sobe. Aí. Ai, mano, eu tava só olhando uma... Ali me pula. Eu engano pra baixo. Vamos. Vem. Força, vamos. Oito. Boa. Desce, Nath. Bora, vai embaixo. Tá perfeito, mantém assim. Nove. Vai, sobe, sobe. Concentra, mais dez pra fechar. Vem. Vem. Vem, concentra. Desse jeito. Vem, vem. Um. Sobe, sobe, sobe. Bora. Vamos, Nathália. Vamos, Nathália. Dois. Sobe, sobe. Vai sim, tem perna ainda. Vem. Vem. Sobe. Não vai. Um, dois, três e... Bora. Vai, mais duas. Vamos tentar, bora. Um. Mais uma. Sobe, sobe. Não entrega, não se entrega. Não se entrega. Vamos, vamos, vamos. Isso. Calma, não travei, não travei. Eu não consigo. Só o quadrinho aqui hoje. Eu vou dar uma aliviada pra vocês. Não vou colocar nada de posterior. Porque, geralmente, eu faço sete pra quadríceps e três pra posterior, tá? Como é a sua posterior? Exatamente. Mais parte? Do mesmo jeito. Fique mais rápido. Vamos. Isso. Natália, pisca, pisca, se você estiver precisando de ajuda. Fique mais rápido. Vamos, Nati. Bora, vamos. Segurar, na mão de Deus. Bora, bora. Força, vamos. Vamos, vamos, vamos. Isso, aperta o calcanhar no chão. Tá no pump já, hein? Já. Última série, ela fala já. Bora. Bora. Vamos. Mais um pouquinho. Tá chegando. Tá chegando. Mais duas, mais duas. Chegando pra dar vitória. Mais duas. Essa música do Josque Park, né? Não é, não é? É o we are the champion. Aquele momento de uma porra de um segundo dramático. Olha o sorriso de quem você fez. Por que você tá rindo assim? Não sei o que ela tá rindo. Faltava uma dela. Ela tá aqui achando que o treino já terminou. A tomei. Tá querendo roubar. Vencemos. Então, gente, foi isso. A nossa convidada fez o treino completo. A Aline deu bobeira que ela correu no colo, né? Passada, você já sabe, né? Se inscreva no canal. Ah, pode ser. Vou tentar. É sério? Ah lá, se ele for, é sério? Não, é mentira. Ela vai fazer 12 com essa carga. Depois você diminui e coloca aqui no 150. Que aí ela vai fazer até a falha. Tá bom? Entendeu? Não. Não dá pra dizer. Vamos alinhar a ajuda. Sai a primeira. Vamos. Um, dois, três e... Vamos. Contou agora. Um. Vamos. Dois. Bora. Três. 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 Bora. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Nove. Dez. Mais duas. Mais uma. Isso. Oito. Nove. Dá mais dez, Aline. Vamos. O quê? Vamos, vamos, vamos. Senta. Vamos. Ai. Mais dez. Você tá louca, mulher. Ai, o que tem nesse cabelo, Alcione? Um, dois, dois. Vamos. Três. Bora. Três. Bora. Cinco. Mais cinco. Vamos. Cinco. Quatro. Força, amiga. Vamos. Vamos. Três. Mais duas. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dois. Mais uma. Vamos. Vamos que dá. Vamos que dá. Não, não, não. Você volta e fale. Bora. Aqui não tem existência. Esqueceu? Vamos. Força. Vamos. Vamos. Mais duas. Bora, bora, bora. Mais uma. Vamos. 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 Nove. Dez. Mais duas. Aline. Não, não, não. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Bora. Força. Mais uma que dá. Vamos. Bora, 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 bora. Viu? Olha, minha amiga. Vem aqui que te ajuda a te levar no equipamento. É assim que te ajuda. Viu? Viu? Piii. Olha a estranha. Piii. 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 Vamos. Vamos. Sete. Oito. Nove. Vamos. Quinte, Aline. Vamos. Quinte. Bora. Dez. Só mais cinco agora. Vamos. Centro. Cinco. Quatro. Mais duas. Mais duas. Vamos. Bora. Três. Dois. A última. A última. Ai. Uma. Ela falou. Ah, eu nem pus a mão ali porque não vai adiantar nada. Não tem nem força. Vai fazer diferença nenhuma, né? Mas não foi eu mesmo. Tô aqui, amiga. Vai. Tô com você. Você desce, eu subo, hein? Só mais dez agora, Aline. Vamos. Dez. Tô dando a vida aqui. Nove. Bora. Oito. Só mais dez. Vamos. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Oito. Vamos. Sete. Seis. Cinco. Oitado. Nossa, que tá escorregando aqui. Bora. Quatro. Três. Vamos. Dois. Bora, Aline. Lá embaixo. Vamos. Tá mais um ainda. Ainda dá mais um. Dá mais um. Ela quase me estimou. Não. Olha o top de bíceps aqui. Ela se inspirava em você. Você foi a primeira musa. Em 1955, amiga. A serra. Você foi a primeira musa. Eu já pedi uma oração. Que gratidão, Deus. Tô viva. Rá. Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio As meninas são top A Nath representou Musa Fitness aqui representando Muito bem, parabéns Obrigada, tô dando download da alma ainda A Nath assim, surpreendeu mesmo Pelas expectativas até pra você Pro meu tamanho Gostou do treino? Diferente, né? Você nunca tinha feito treino Nossa, nessa pegada assim não, gente Mas eu amei, amei Vai saber que você conseguiu finalizar o treino Vai ficar com a perna dolorida, isso é fato Mas você treinou bem Não foi um treino levível Foi um treino pra fazer você se esforçar ao máximo E sentir realmente a musculatura Que você vai ficar sentindo por uns 5 dias ainda Estímulo totalmente diferente, mas eu amei Como você tá se sentindo, Nath? Tirando a perna bamba Que eu tô me segurando em pé aqui Morta, né? O que você achou, assim? Qual foi a maior diferença pra você De você tá treinando, por exemplo Nossa rotina normal De tá fazendo um treino aqui com a gente Hoje na Dark House Gente, acho que a pegada de atleta Porque eu vou mais, assim O estímulo que eu faço é totalmente diferente Meus últimos treinos têm sido mais voltados Pra mobilidade E não têm explorado tanta carga Então o estímulo da carga Que proporcionalmente ao meu tamanho Foi bem legal Tipo assim, explorar mais Chegar a máxima, né? Fazer aquelas repetições a mais Que a gente falou Você sentir que parou E a gente fala Não, vai Nath Você consegue fazer mais algumas Exato Ter alguém ali comigo segurando Pra explorar mais o movimento concêntrico mesmo Isso faz... Acho que tinha muito tempo Gostou? Aham Vai ficar dolorido aí alguns dias, né Alce? Não vai ter como, né? É bom que ela vai lembrar um monte de dia de nós A gente vai ser lembrada E o público que tá assistindo Não esquece de deixar aí nos comentários Quais as influencers que vocês querem ver treinando aqui com a gente Não precisa necessariamente ser do meio fit Pode ser blogueira de maquiagem Blogueira de outra coisa Mas você sabe que é alguém que gosta de treinar Exatamente Não tem problema Não precisa ser atleta Não precisa ser atleta Mas tem que ser Gostar de treinar Que em nenhum momento A Nath falou Não, não consigo Para, não sei o que Ela fez o máximo Não, você fez Você refez Sim Então é esse querer treinar Né? Esse querer treinar Esse querer se desafiar Que tem que ter esse espírito aqui Para treinar com a gente Mas comenta aí Que a gente tá de olho nos comentários Parabéns mais uma vez Ai, obrigada Eu amei, gente Eu até aceito o convite Espero que você lembre aí de a gente Alguns dias Vou mandar uma mensagem para você daqui dois dias Falei Nath, como é que tá a perna? Vou me esconder deitadinha no sofá A missão então de fechar hoje o vídeo é com a Nath Nath Com a Nath Se o pessoal gostou do vídeo Tem que fazer tudo Gente, deixa o seu like aqui Já deixa aqui qualquer próxima influenciadora Que vocês querem vir treinar e sofrer comigo Comigo não Como eu E se inscreva no canal, né gente? Se inscreva no canal Se não é inscrito Deixa o like Ativa o sininho das notificações Toda vez que chegar E vamos fortalecer o nosso quadro aí, gente É o segundo episódio Teve o primeiro com a Tati Lobão Dá uma voltadinha aí no canal Se vocês não assistiram É o segundo episódio A gente tá começando agora Então fortalece Compartilha com as amigas Eu quero ver todo mundo reproduzindo esse treinão Marca lá no Instagram Fiz o treino do Integral TV Fiz o treino que as minhas fizeram na Dark House Que a gente tá de olho, hein?